Família, é isso mesmo que vocês estão vendo no título. Eu vou levar! Oi, 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 oi! Ei, eu tô aqui no meio do nada porque eu precisava tomar um ar. Porque eu vou ser pai! Eu vou ser pai! Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Isso não tá acontecendo! Eu vou ser pai, pai! Calma, vou explicar pra vocês. Não se assustem, não caia da cadeira porque eu tenho uma longa história pra contar pra vocês nesse vídeo. Mas antes disso, eu vou tomar um ar. São oito e meia da manhã e eu tô aqui no meio do nada porque eu tive que vir pra cá pra tomar um ar. Respirar, cair na realidade. Eu não tô acreditando até agora, eu não tô acreditando. Bom, antes de tudo, queria falar pra vocês que a Kebma não tá aqui comigo porque ela foi agora, lá na clínica, fazer um exame de sangue, que é o exame de... Pra ter realmente 100% de certeza que ela tá grávida. Eu vou ser pai, eu vou ser pai! Eu tava segurando isso pra vocês já tem uns dias, inclusive eu até falei no meu Instagram que eu tenho um segredo muito forte pra falar e que em breve eu iria falar e esse chegou o momento. Vamos lá contar a história. Há exatamente 3 dias atrás... Há exatamente 3 dias atrás a Kebma relatou pra mim que a menstruação dela já tava atrasada e já tinha 5 dias. E quem é mulher sabe que isso não é normal. Elas tem um aplicativo que fala o dia que vai menstruar e fala o dia que tá atrasado e fala a probabilidade de que tá grávida. E aí nesse aplicativo constou que ela tava grávida pelo fato dos dias tá atrasado. E aí o que que acontece? A gente foi na farmácia comprar um teste e adivinha só? Cravo! Constou 2 pontos. Não satisfeito com esse teste, a gente comprou outro no dia seguinte porque a gente ficou com medo de ter dado falso negativo. Aí a gente comprou outro e adivinha só? Positivo de novo. Aí a gente não ficou conformado com esses dois testes. O que que a gente fez? Comprou outro. Diferente daqueles. Um mais caro ainda. Pra poder ver se realmente tava grávida. Amanheceu outro dia, a gente fez. E adivinha só? Grávida. Aqui o teste de gravidez. Os dois que eu falei pra vocês que comprei. Tem dois riscos. E isso significa que tá grávida. Quando tem só esse ponto é porque deu negativo. Quando dá esses dois, positivo. E aí a gente insatisfeito com isso, comprou o outro que eu falei pra vocês. Que é esse aqui. Que ele é mais caro. E olha só. Dois. Dois riscos. E isso significa que tá grávida. Tá aqui os três testes pra vocês. Cada um em um dia diferente. Três dias deu positivo. Resumindo. Eu e Kedima estamos grávidos. Eu não acredito. E que imaginaram pra imaginar eu sendo pai? Será que eu tenho responsabilidade, cabimento, maturidade de ser pai? Seja sincero. Eu vou ser pai. Como é que eu vou falar isso pra minha família? E os pais da Kedima? A gente não tava preparado pra isso ainda, velho. Um pivete. Um pequenininho, velho. Pra poder... Eu realmente tô em choque. Eu não tô ainda... Sem acreditar. É algo assim, muito novo. É algo que é pra vida toda. Que eu tô assim... Tô... Me segurando, velho. Pra não chorar. Pra poder não emocionar. Nove meses é bem aí. Imagina o molequinho chamando papai. Imagina acompanhando os primeiros passos dele. Trocando a fralda. Fora que o processo de gravidez é longo. Ou seja, tem várias coisas pra fazer. Mas é isso. Um novo membrozinho chegando aí pro canal. Pra vocês conhecerem. E, velho. Eu tenho que falar isso pra vocês. Vocês estão sendo privilegiados agora. Nesse momento que ninguém sabe ainda. A não ser eu e a Kedima. Mas, claro. Eu só vou postar esse vídeo. Quando eu falar. Pais da Kedima. Quando eu falar pra mãe. Porque a mãe perde um vídeo. Os pais da Kedima piorou. Então, se eu posto esse vídeo. E depois for falar pra eles. Já não tem mais graça. Até porque eu vou gravar pra vocês. Toda a reação do Paulo. Dos meus amigos. Da mãe. Do pai. Dos pais da Kedima. Ela regrava pro canal dela essa parada. Pra poder guardar de recordação. Pra vocês verem a reação. Mas, enfim. É isso. Estou voltando pra casa. Vou só parar num posto pra encher o pneu. Colocar gasolina. E eu acho que eu vou parar na farmácia. Porque assim. Eu não sei se o teste. Fala quanto tempo a Kedima tá. Só que na farmácia tem um teste. Que ele é mais caro do que esse que eu comprei. Que é quase 100 reais. Esse teste. Ele fala quantas semanas a mulher tá grávida. Quantas semanas atrás. Eu vou na farmácia. Vou comprar esse teste. E a gente vai ver quantas semanas tá na barriga da Kedima. E é isso, véi. É isso. Resumindo. Eu vou ser pai! Que estará muito bo FORMOM diante Craio! Vamos láального inflex amountamos. Estamos interessados para eliminar o núcleo. Há vamos lá. Boa tarde! Olha, bom dia! Aqui tá tendo teste eletrônico? Sim Teste de gravidez eletrônico? Não, só que eu estou... Você muda na urina? Ah, só normalzinho mesmo, né? Tá certo, obrigado, hein! Tá aqui, comprei o teste esse é eletrônico esse vai mostrar até os dias que tu tá grávida pancada esse aí o zóio da cara sabe quanto foi 57 pontos prontinho tá aqui agora ela vai ler ela vai lá vai lá vai lá vai lá vai já fez e agora já fez já fez já tem um resultado é o quarto teste eu escutei barulho de torneira hein vai lá eu não vou ficar aqui não não tem condição de eu guardar 20 segundos não amor vim para o segundo é demais tá mostrando o tempo olha o tempinho tá contando mostra vai mostra 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 galera vocês estão vendo isso aqui duas a três semanas gente eu estou e é isso vamos ser papais preparados galera para ver nossa família acho que eles estão mas nós ainda não queria que você soubesse disso como eu falei no início do vídeo vocês estão sendo o primeiro a saber disso eu tô falando um pouco baixo porque ninguém pode escutar ainda é eu vou falar com a mãe aqui é não vai falar com os pais dela falar ainda para os meninos para os moleques enfim é isso doideira é uma doideira aí por mais que a gente já tem um pouco de noção do que tá acontecendo aí a gente nunca tá preparado né para tudo isso aí é muito a gente começa a pensar meu deus e agora como é que vai ser barrigão barrigão o meu deus a gente também tem que pensar tanta coisa tanta coisa tem que fazer eu não sei como é que faz poder vai ser algo que vai mas não se preocupe tá o que for acontecer vocês vão ver tudo eu vou gravar tudinho pra vocês vocês não vão perder nada toda essa trajetória daqui do iniciozinho que tá só uma bolotinha de cimentinha até o final quando ela for parir eu não sei se eu vou aguentar porque eu não aguento ver sangue que eu quero vomitar quero desmaiar mas vai dar certo vamos ver como é que vai ser mas resumindo é isso família espero que vocês tenham gostado da notícia comenta o que você achou porque assim dá aquele medo eu não vou meter para vocês eu tô flutuando a maionese ainda colocando os pensamentos em ordem porque foi do nada assim essa tá preparada para ser mamãe eu tô ansiosa não tô preparada não que eu acho que a realidade é bem diferente do que a gente pensa em eu sei que você é uma boa mãe eu amo criança demais e eu por ele e eu vou por ela por ele e eu vou ser um bom pai eu não sei se você é um bom pai eu vou ser um pai muito atrapalhado eu não posso pegar a criança na primeira vez porque eu falei eu derrubar não eu não sei pegar a criança mas nós precisa treinar eu vou treinar primeiro chorinho nele eu vou treinar e depois eu vou gravar para vocês treinando fazendo isso tá vamos fazer aquele vídeo 24 horas sendo o país para poder nós então é isso não é marketing não é mentira não é nada é real é verdade se vocês quiserem ter certeza também vocês podem ver o vídeo tirei meu sangue e fiz tudo certinho galera tá não é besteira não é a gente tentando chamar a atenção é tá no canal dela tudo é realidade mesmo dessa vez vai sair a ração dos nossos pais que a gente também não tá tão preparada assim para isso ainda mais amanhã essa esse vídeo tá amanhã essa esse vídeo eu vou falar para mãe hoje assim que ela chegar do trabalho vou falar também do paulo o valdez mas só que esse vídeo vai ser no canal secundário tô falando baixo porque eu tô com medo do valdez não eu voltei para a escola ó foram quatro testes todos quatro positivos agora e aí vai mostrar para nós só que só no meu canal já tá com teste aí ó eu vou bem ali na rua e quando eu voltar você vai mostrar para mim para nós galera mano deu isso beleza deu positivo eu vou encerrar esse vídeo por aqui tem outros vídeos para mim ainda tenho que falar para mãe meu deus a reação da mãe vai ser muito doida tem meu pai tem os meninos sabe tem todo mundo papá eu não sei como vai ser a reação fica aí eu vou ser esse vídeo que eu tô apurando minha mente tá milhão aqui entendeu eu tô falando em baixo porque não pode ouvir não pode escutar ainda entendeu então tem um valdez aqui do lado então não pode escutar eu tô com medo do paulo chegar da escola então ninguém pode saber ainda só vocês e depois a gente vai fazer o vídeo tchau e comenta aí o que você achou disso e aí e aí e aí e aí e aí Boa noite.